Casal, casal, por favor, rapidinho, você pode me ajudar? Eu tô aqui com esse monte de chave aqui, eu tô perdida, você quer me ajudar pra não poder abrir? Claro, porque... Onde você vai, moço? Não é pra abrir o carro, não? Acho que é essa daqui, ó. Ó, segura aqui. Vê se é essa. Abre aqui pra mim. Você é louca, moço? Que isso? Sacola? Ô, quem que... tá eu, hein? Vai com... Só abri aqui o cinto. Casal, moço, por favor, você pode me ajudar aqui rapidinho? Ai, eu peguei esse molho de chave aqui, agora eu não sei qual que é a chave. Será que você sabe qual que é? Dá uma olhadinha aqui pra mim. Você quer tentar? Não. Onde é que você vai, moço? Não, não, não é pra abrir o carro, não, ó. Segura aqui. A chave pra abrir isso aqui, ó. Vai tentando aí pra mim. Não, 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 não dá pra mim pra mim. Vai tentando aí. Não, você tá te falhaçada, né? É pra abrir o cinto. O que? O que? O que deixou aqui comigo esse cinto? Ué, mas qual... Ô, moço, abre aqui pra mim, moço. Ó, olha, olha. E aí, meu amigão, você quer acabar com esse mau humor que você tá agora aí? Inscreva-se no nosso canal e você vai assistir as melhores pegadinhas do Brasil. Aí você vai ficar mais alegre, meu. Que, o que, o que, rapaz? Dá risada, vai. Dá risada aí, quero ver. Rir, não, rir mais, rir mais aí. Dá risada aí, rapaz. Dá risada, meu.